Nossa redação vem mais uma vez, Ana Paula Gonçalves, com as particularidades dessas prisões. Ana? Pois é, isso aconteceu então em Jaú, como você falou, Rodrigo, a polícia estava lá fazendo rondas, né? De olho na movimentação que tem ocorrido na cidade de Jaú, quando então percebeu uma movimentação diferente em frente a um imóvel lá no Jardim Silabaoabe, em Jaú. E aí, é claro, as pessoas que estavam ali no local acabaram correndo ao perceber a viatura, mas foram detidas. A polícia militar de Jaú então prendeu três pessoas em flagrante por tráfico de drogas, isso aconteceu na tarde de ontem. E olha, Rodrigo, ao vistoriar o imóvel, os policiais encontraram crack, cocaína, materiais para embalar as drogas, balança de precisão e todos aí os apetrechos para misturar essas drogas aí. Os produtos foram apresentados na central de Polícia Judiciária Civil, onde foi formalizado então o flagrante de tráfico. Os três estão presos, tá? E aí, é claro, a polícia segue fazendo esse trabalho de patrulhamento, que é muito importante, esse patrulhamento que aconteceu na rua João Boaventura. Então, a polícia passava ali, percebeu uma movimentação diferenciada e, é claro, com a experiência que a polícia já tem, já conseguiram flagrar ali a situação. E aí, ao perceberem a chegada da polícia, as três pessoas tentaram correr, mas não deu muito certo não. Rodrigo. Ana Paula Gonçalves, muito obrigado, direto da nossa redação, trazendo informações, nunca, 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 você fala. E eu repito, pouca droga, isso aí, o tanto de gente que arrebenta esses pinos, meia dúzia deles com o farinácio dos inferno. Quantas famílias atazando, quantas, quantas. Não consideramos o miúdo como irrisório, parece pouco. E é desse jeito que faz com vida, né, esfarela, mói.